Perdeu nada Você não perdeu nada Aqui você não perde nada E começou Partida decisiva valendo A classificação para os playoffs Ganhou, tá dentro Perdeu, tem mais uma chance Perdeu, tem mais uma chance Aqui os caras plantaram O backup tá vindo O Riz marotou Esse Riz aí Ele só entregou contra o outro time É contra a gente, tu vai ver Ele vai jogar o fino do fino Godchat, velho Godchat que avisou Que tinha começado Obrigado Aqui o Delboni vai ter que guardar Vai guardar mais a dignidade Porque não tem colete Tem muita coisa Salve 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 cheiro É isso meu irmão Aí você mandou Sub Sub, tamo junto Obrigado Cheirointe Obrigado Bim e Seve Três meses também Roupão de prata Não custa lembrar Todo mundo Tão travando sub Tá concorrendo Ao PC de 5 mil E o mouse De um K De Pro Super Light Tá bom E tá ajudando o canal A se manter E a crescer Fala Fala Tem como você mandar Um salve Pros meus amigos O Leon O João E o Lucado Os piores Tesouros Do milímetros Um salve Aí pro Leo João E o Lucado Salve aí Garotinhos Um beijo pra vocês Ó Aqui a gente tá Não forçado O DZT conseguiu Puxar uma 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 famas Que o Yeps Deu pra ele E ele dropou Uma Eagle Ele tá no metinha Famas Colete 2 É um metinha Good Já matou um Botou o Fox Pra mamar É 5x4 A gente tem um scout Ó Tag o Não tag o Tiro não pegou Que mentira Porque essa scout Tagando Ela vai facilitando Pros caras que estão De pistola É só um tiro Ó Ó Tão voltando pra B Vai dar o strafe Agora é a hora Que o DZT Não pode dar mole Ó Ó Aí vai fazer a do bait Ó O DZT Vai morrer Ou o contrário E avisou Que tem 2 Deu bom Deu bom Mas ao mesmo tempo Ficar os 2 Escondidos É difícil Né meu filho Aí o cara Viu os 2 E denunciou Se o primeiro Aparece O DZT Aparece Jogou muito mal Pô Quem era? Ah Não tem que falar a real Jogou mal Quem era aquele lá? Era o Yeps Né? Nossa Jogou mal demais Tá o cara de famas Fez a jogadinha certa Eu vou ficar aqui Beta pra mim E aí ele fica fechado Aí o cara chegou Viu os 2 Acabou Mas se ele mata O cara diga Mata um e morre Ia ficar o DZT Tranquilo Pra pegar o plant Ia matar 2 Ou mais Era 2 certeza Né? Era 2 certeza E aí ó 2 a 0 Offset Os tuguinhas Já começam a tacar Bandeira de Tuga Aí no chat Já começa a falar Paga 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 Calma Nem fechei a aposta ainda Fica calma Tuguinhas Segura tua onda Você não tem medo Fica tranquilo Garotinho Vamos embora Vamos embora Diego do Carmo Seja bem vindo aí Obrigado pelo sub Velho Ó E aqui vem agora O que que o CT vai aprontar? A situação né? Guardou só uma aí Nissim Nissim também Já não precisa aquecer né? Se em 3 minutinhos ele tá pronto Ele tava até bebendo água Chamaram ele pro jogo Falava o jogo é 2 horas Quando foi 1h57 Ele sentou Salve Sorocaba Salve Sorocaba Então vai ser aquele equinho clássico Duas Eagles Não tem colete Aí ó Aí começa um clima hostil no chat Vampeta maior que o CR7 Aí você já avacalha o rolê Mas tá aqui ó Se vier na do Delboni ele gosta Ele é forte de Eagle Vai fazer execuçãozinha aí ó 3 Um tá mirando as costas Um tá mirando o meio Um tá mirando a MF Vai fazer execução Vai entrar na B Com 3 jogadores Estão indo na calminha Na perícia Na esperi Olha lá Desconfiado Desconfiado Vai pra frente Vai pra trás Vai pra frente Vai pra trás Vai pra frente Vai pra trás Entrou Agora o meio vai avançar É agora que a gente papou Eco Ó Ó Não papa nada Ele que papou Ele que papou Ó Beleza Delboni Falei que a Eagle é boa Cabe mais uma viu Del Cabe mais uma Falando Que amam a Eagle Agora a gente tá com arma né Tem uma arma aí Tem uma K Del pegou DZT pegou a MAC-10 Dá pra guardar a MAC-10 A Brasília é laranjada Velho Ó Agora é armado Armado Nossa Não ficou com a MAC-10 DZT Eu ficava velho Eu acho velho Jogava no palácio ali em cima No tapete Eu jogava na B colado na Smoke Porra a MAC-10zinha tem seu valor Ela faz dois fragzinhos Jogava no campanário ali né E economizava essa grana Pro Landin ter a WP Nos próximos armados Mas tá bom Ó Eles tão fazendo muito isso né O Landin já vem pulando E pega todo round E eles fazem isso Coloca o XP velho Vem agachadinho Toma Cara Não Quem fez identidade visual velho Quem fez animações e tal Foi o Toca né Mas a identidade foi um outro cara velho Deixei uma mensagem no seu sussurro Se puder ver DPS vai ajudar muito Queria dizer que você é for a rouba E o resto é conversa E você não é inimigo da moda Sua relação com ela é parecida com a de Judas e Jesus RS G 3 X Falou o X moda volta Moda volta Ué Falou ali sim Pelo amor de Deus Guarda 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 E o Fox Pra completar Ele tava capa né Ele virou e matou os dois HS nos dois velho O Nissim teve a chance né Nissim teve a chance de matar o cara tranquilo Deixar o round num 4x3 Mas Ah BT é por isso que tu não é pro né E se o DZT tivesse jogado de Mach 10 agora Igual ele tava Ele não teria matado quem ele matou Eu não vi quem ele matou E agora ele teria arma pra dropar Um M4 Ou até duas Fechou Fechou não Mais um roundzinho né Assim que eu fecho né Próximo round velho Eu quero É que betem Nos Tuga Eu quero É que safado Bote dinheiro Nos Tuga Esse Fox Esse Fox É o da SK Exatamente Da Phase Clan Primeira Geração Da Phase Por aí vai Nossa Ô Eu vou falar Essa duplinha aí Nissim e Landim no meio Entrosado hein É É run boostzinho É pézinho pra picar caverna Eles tão diferenciado velho Eles tão diferenciado Vou fechar velho Vou fechar Vou fechar Tá muito disso me disso Tá muito chorororo Tá fechadas as apostas Daqui a pouco a gente paga Vamos embora Aqui ó DZT fica aí na smoke Pra base O Yeps joga mais Pra dentro do bomb O meio ali A gente viu que tem O entrosamento dos dois O Nissim tá chegando Vai flechar O DZT foi Chegou nada Tá tudo smokado NA E aí mais um smoke ó Um minuto de round Um smoke vai demorar Trinta segundos Vamos ver o que vai acontecer Smoke demora Quanto tempo? E agora? É vinte? É dezoito? Ou é trinta? É vinte e oito É dezoito Dezoito segundos Atrasou O suficiente? Não sei Deu o molotov O Yeps deu aquela Pra 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 E nada É difícil segurar sozinho Se for pra ficar assim É melhor jogar pro Pro retake É difícil né Aquele time que O Yeps precisava de ajuda O DZT ficar da base Smocado é complicado Fala garotinho Tudo em riba Obrigado pela presença Aqui no meu home office Hoje tô trabalhando E ouvindo Essa transmissão Beleza Ganhamos Pega a dive pro Landinho Pelo amor de Deus Pega a KDZP Pega a dive pro Landinho Alguém Cadê a dive pro Landinho Por favor Pegou Obrigado viu Thiago Tamo junto Meu irmão Deus te abençoe Também Deus nos abençoe Que a gente tenha sucesso Nosso rumo aí né Esse ano Todo mundo aqui do chat Vambora Vamos em Boeira Cara Eu vou falar Tô sentindo uma KZ Meio nervosa Fazendo umas paradas Fox fez parte Da primeira super equipe Internacional de CSGO Pois é A primeira line do FaZe Tinha o Fox né Que juntou a galera Foi o Rain Não foi? Chamou a galera Um de cada lado Assim Foi o Fox Não foi? Foi Primeiro Primeiro Fez E depois G2 Foi o primeiro Olha o Stuga aí Tipo assim Em Portugal Fox é muito lenda Mesmo Fox é muito lenda Tipo Ele é uma lenda É Ele é tipo Fallen daqui É o melhor 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 de sempre E aí os brasileiros Vem no chat Sabe disso E fala Fox Badara Você fica abalado Né Aí você fica abalado Né Que os caras do chat Vem trolar Fica falando De Fox Badara Não sei o que Né Ah não liga não Viu galera Fox é God Vem É o melhor É o melhor de sempre Mas não é o melhor atual Não Melhor de É muito Diferente De português De Portugal Né A gente falaria Que no Português do Brasil É o melhor De todos os tempos Né Vocês O melhor de sempre Mas não é o atual Quem é o melhor atual De Portugal Quem é o Quem é o Agora Agora Quem é o Diferenciar de Portugal Diria assim O BT de lá O cara que Que ganha Que ganha o jogo Sozinho Just Não pô Tô falando CS Cara Just Mute E eles jogam Em que time Ah no sol É verdade O sol Fox Fox Tem 34 anos Já Pois é E jogando Em alto nível Aí né Brincadeira não Naninho Naninho Obrigado Naninho FPS Tamo junto Seja bem vindo Continua Com Pro Me Ti Do Assim TMJ Te ama Cara Eu tô comprometido É o que eu falei pra vocês A gente ficou trocando ideia aqui Quanto tempo Falando sobre a Expectativa de ter o campeonatinho Pra gente narrar Pra gente acompanhar Fazer os bets E tal E é a hora que a gente conseguir Quero mostrar pros caras Que aqui é trabalho Que a gente vai transmitir Que a gente vai lotar A casa sempre A gente Velho Vou te falar A gente tá transmitindo Aí já tem Né Umas 10 transmissões Que a gente fez já Foi uma vez Eu acho Que a transmissão oficial Ficou com mais gente Que a nossa A trua Que a nossa Sempre é a primeira transmissão Tá ligado E se vacilar Somando as outras Não dá a nossa Então cara É isso Comprometimento E vamos junto E tem marcha Nossa Que abalha Abalha Joga Joga Opa Aí morreu Ande em calmo Né Nossa Puta Aí foi muito Foi muito explicente Né Tá bom Você é bom E sim Você é quase Me deu Beleza E sim De novo E sim De novo E sim De novo Beleza Garotinho Pô Essa A Do Cazé É embaçada É essa A Do Cazé É embaçada Nissim Delbone Landim Nissim É bom demais Nissim Lame Exatamente Ele nem aquece Não joga DM não Ele senta Se o jogo é uma hora Meio dia e cinquenta e sete Ele precisa de três minutos Pra ficar pronto Nissim Tem muita conversa Fox participou de cinco majors E foi a duas semifinais É De respeitar Tem que respeitar Um cara que jogou cinco majors Erasmo Gomes Estamos juntos Já é difícil pra caramba Que chupeta Que isso Tá igual o cara Barrigas Que porra é essa que tá liberando assim também Eita Sai Essa B Essa B Essa B Essa B Tá aprontando muito Faz o basiquinho Meus bebês Oh Meu neném Faz os basiquinho Nossa É O Fox Não afundou o SK Nada Mas eu concordo Que na época O nível que o SK Tava ali Talvez Se eles chamassem Alguém Tinha gente Melhor Que poderia somar mais Talvez naquele momento Chegasse pra Né Mas o Fox Não foi ruim não Ele fez a dele Ele era um time muito bom Ele só precisava fazer a dele Quem tinha que resolver Era os caras Rapaziada Tu comprando conta do Facebook Pra usar o gerenciador de anúncios Pago 150 na conta Tem que ter pelo menos Dois anos de uso Chama no sussurro Que isso Comprador de conta de Facebook Tá aí Tudo bem Sou fundador do clã inimigos da moda E gostaríamos de ter você Como nosso embaixador Por acreditar Que demonstra muito bem A imagem da nossa empresa O que acha Você aceita Bem-vindo Por nada Quero não Não Eu sei O chinês O Fox Um baita jogador E ele O cara parece ser um bicho Muito sangue bom Tá ligado Tipo assim Deve ter agregado muito Mas eu digo assim Skill por skill Skill por skill Tinha jogador Melhor Mas eu não Porque eu falei isso Porque alguém falou Fox afundou esse carro Não acho Acho que ele fez Cumpriu um papel digno Que não era fácil O melhor time do mundo Na época Você chegar pra completar E aí morreu de bobo Morreu de bobo E aí Já morreu de bobo E aí como quem não quer nada É mesmo Caralho Aí ó Tá aí o inside Tá aí o inside Fox ficar na SK Teve aí Teve esse negócio aí Não porra Mas eu falo Não sei se era melhor Pro time Entendeu Que eu tô falando Porque alguém falou Que afundou Não acho Mas eu não sei Se era melhor Pro time Eu falo Skill por skill Entendeu Skill de jogador Por skill Skill por skill Tinha melhor Mas eu considero Que foi uma boa Com boa contratação Pra aquele momento lá Não foi ruim não E também pela língua Pela língua também Talvez naquela época Não era o momento De tentar inglês ainda Alguma coisa assim Boa tarde BT Tudo bem? Gostaria de pedir Pra mandar um salve Se meu amigo Félix Pra Carol Esposa dele Um salve pro Félix E pra Carol Carol Dá uma segurada No clube aí Libera o CS E aqui galera Eu vou falando Tá ficando difícil Pra casa Tá ficando difícil De se concentrar No jogo aqui Vai dar bigode Ó Landin Tá de AW Ele vai B Pelo que eu tô entendendo Ele vai pegar Essa W e vai B O Delbone Tá de AK Ninguém vai pra A Só o Delbone Vai pra A Vamos estacar na B Vamos tentar fazer um Ó Deu o pezinho Pro Olha Os cara Os cara joga muito Nessa W Do Landin Tá vendo Todo começo de round Tem um boost Pra ele Tem um pé Tá vendo E dá certo É um CT que dá certo É só pique diferente Tá vendo Isso é legal de ver Isso é legal de ver É um CT treinado Só que não precisava Tomar essa HE Landin Tu já picou Era só ter ido embora Vai pro meio Fazer outro pique Lá mano Tá bom Cara E aí ó É interessante Velho Sempre tem um piquezinho Pro Landin É inferno Não sei se todos os mapas São assim Mas tô gostando Do CT da casa E o problema é o seguinte É isso ó Fez um pique Entregou Morre muito de granada A B Entrando eco toda hora Toda hora não né Mas dois rounds Entraram na B Porque tá muscando Olha aí minha avó O resultado do diagnóstico dela Ela disse que se sem saber Já tava vencendo o câncer Agora que sabe Ela vai tomar uma surra Pode crer O velha do caralho KKKK Falei que você mandou forças E ela te mandou um beijo Oh valeu Obrigado Tamo junto Mantenha informada aí Mentira O Fox now Foi chamado pra ficar Ate porque o Phelps Já estava Acertado com o SK Ah Agora eu não sei Não quero saber mais Dessa história não Bt soltuga Manda abraço Para o melhor jogador De ICS português José Castelo Branco Um salve aí José Castelo Branco Foi sim chamado Para ficar Um salve aí pro Fox Também Tamo junto Garotinho Bt Uma arara azul Em cima de um mico leão dourado Após o eco seco O Fox foi o cara Que teve o cunhão De assumir o lugar Do FNX Na época de ouro Da SK Isso é verdade Respeito por ela Por aceitar um desafio Que nem aquele Muito respeito O Fox O cara é uma lenda E sempre vai ser Representou Portugal Até mesmo Quando o cenário lá Era só mato Exatamente Aí você falou pouco Mas falou bonito Garotinho Salve BT Estamos aí na revisão Eu também concordo velho Prova dia 23 Faz um favor Fala que eu não vou Passar na PF Só pra eu ver um negócio Não aí já deu certo Você estudou Vai dar certo Tem como falar diferente Tem como falar diferente Vai dar bom Nossa pescar Que saudade de pescar Ó O Landim Veio no padrãozinho agora Veio no padrãozinho A casa está meio Pra entrar no jogo ainda Está dando uns mole Tem um time aí Que está jogando Na seriedade europeia E tem outro Que está achando Que está no MM Da GC Vamos ver Se demorar Pra entrar no jogo Sabe que seja tarde Beleza Já passou Não morreu No Palotog Toma smoke Vai ter que entrar Dentro da smoke Se quiser vir Está vendo Esse tipo de coisa Os caras estão Smokados É bom perrengue Para o CTR entrar Agora no meio É pente É esse É esse não É quatro É quatro É quatro Beleza NCI É pente O carai NCI Veio lá Nami Nami Aí Aí Parecido comigo Veio Moleque parece Comigo Vem Bt Manda um salve Para o melhor jogador De CS De Portugal Raphine Toleite Aqui no Rego Ah Se lascar Já jogou com o Nissin Não Salve Godineira Eu estou ligado Devon Estou ligado Mano Eu vou falar uma coisa Para vocês Tuguinhas Mesmo que o chat Pese O chat Pese Não 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 caiam nessa pilha O Fox Ele é um cara Que tem que respeitar Dentro do CS Jogou em muito lugar Ele completou O melhor time do mundo Foi difícil Ele fez duas Semifinal de meia Participou de cinco Meios Ele é uma lenda Só por isso Vocês tem que valorizar Muito mesmo A história de vocês No CS Um dia um mês Eu venho Um dia um mês Eu venho Fica tranquilo Não liga para o chat Não Sério mesmo O chat O chat Me trola O chat Me trola O chat Não valoriza Eu vou falar Agora eu vou falar Não BT Não fala não Eu vou falar Vocês não valorizam O que vocês tem em casa Vocês não valorizam O que vocês tem em casa Aqui na casa de vocês Aqui vocês tem eu Vocês podiam me valorizar Aqui relíquia do CS História do CS Aqui vocês não me valorizam Agora se é outro lá Se é outro jogador Às vezes Menos Fez menos coisa que eu Vocês valorizam Então vocês tem que valorizar O que vocês tem em casa Como diria a mãe de vocês Um dia eu vou sumir Um dia eu vou sumir Eu quero ver o que vocês vão fazer Eu quero ver no dia que eu morrer Né Eu quero ver no dia que eu morrer O que vocês vão fazer O que Pão de queijo Com pedaço de queijo E um cafezinho Aqui daqui a todos Meu amigo O cheiro já tá Mais TMJ Pão de queijo Agora seria God Quando Deus me deu O dono da audição Ele não me disse Que eu pagaria tão caro Aí Tuguinha Não liga não Tuguinha Os caras Pô Os caras me trolam Entendeu Não vai trolar outro Relaxa Tamo junto Tamo junto E ó Sem menos Nem mais Quatro pistolas Pro offset Olha aí Como é que vem o landinho Ele sobe Ah não é o landinho não Ó Aí vai entregar A pistola vai avançar Sai daí Nissim Ó Ó Ó Ó Eu tô falando Que vai dar merda Porra Todo round tem que picar Caralho Eu quero que o Fox Se dame Eu só quero meu ouro De volta É isso É isso Devolve meu ouro Tuguinha Devolve meu ouro Devolve meu ouro O CS pune O CS pune O landinho é uma W Muito bom Ele é agressivo É da hora Os piques dele Mas ele tem que dosar Ele tem que dosar Porque o time Precisa dele Tá ligado No meio De um round Desse Ele é cara De fazer Três 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 kill Ele é um cara De dar um backup De AW E conseguir dar um sem mira E reverteu a situação Do round Então ele tem que Muitas vezes Principalmente Num round Desse Talvez não precise Tanto de um pique Né Num round Que os caras Estão de pistola É mais jogar junto Não tomar esse pique F Perdemos de novo Uma AK E quatro pistolas Tinha Glock Viu Só pra deixar claro Tinha Glock Tinha Glock Death Spark Obrigado pelos dois meses Garotinho Um abraço De Cacoal Rondônia Valeu Um abraço De Cacoal Velho Rondônia Velho Tamo junto VT Me explica Porque os Chimes BR Perdem muito eco Cara É porque Porque quer né Porque quer Tem o eco Tem aquele eco Que não tem como É uma bala aqui Uma bala ali Uma bala lá Mas esse ali Tu vê que o Landin Se alongou muito No meio Deu tempo do cara Vim pelo MF Vim pelo caminho de rato Abri pelo outro lado Aí tomou Aí depois a galera Da B também Assim com todo respeito A galera da B Não tá bem nesse jogo né É o terceiro round Forçado que entra na B Não é? Aí é bigode Não quer um erro só Um eco O eco Não quer um só erro É mais de um erro Sempre Pode conferir Sempre que rolar Perder um forçado Olha Mais de uma pessoa errou Boa tarde Obrigado 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 Ô Ítaro não Tiago Obrigado 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 B, D, Zinho, salve rei, temos que pedir muita gratidão aos Tugas e aos irmãs, o grande feito deles foi completar uma linha e o plendário é nossa e não me faço adotar a nossa torcida que é muito dura, devolvam nosso ouro safados, te amo garotinho B, T, Fiz, PRF, este domingo, manda aquela mensagem motivadora Cara, a mensagem motivadora é o seguinte, se você não conseguir entrar em uma viatura da PRF esse ano, é só no que vem de ser preso em uma rodovia federal E aí, de qualquer jeito, mesmo sem passar, você vai entrar nessa viatura Cara, né, você vai entrar, cara Cara, é que isso... Ô, não, aqui, ó Tava conversando com o B-Wolf aqui, velho, passando meus dados para The B-Wolf, The Big Wolf, né Tem que mudar o nick pra Big Wolf, que o B-Wolf tá também gordinho igual eu, velho BT, por que saiu do cargo público? Cara, pra ter uma oportunidade de crescimento na vida, velho Pra ter uma chance ali de, quem sabe, um dia, comprar minha casa, né Novo Gama é quem? Novo Gama é quem ama mora no Novo Gama, velho Né? E para entrar na PF e só virar político Para entrar na PF e só virar político? Aí não, velho, como é que é na PF, não? Você fala o quê? Não? Como é que é, não? Mas, cara, vou te falar Ah, pra entrar na PF é só virar político e vai preso também, né Pode ser, velho, pode ser Mas, cara, você que fez a prova aí, agora já fez Agora espera A correção preliminar tu fez Tá dentro das vagas, tu acha? Netinho, obrigado pelos três meses Abelif, obrigado Abel1F, obrigado pelos dois meses E WM2494, seja bem-vindo, velho Todo mundo aí que deu sub Tá concorrendo ao computador O sorteio mensal, galera O computador de 5K E o mouse de 1K Então, B Cara, agora só porque armadão for a B Vai segurar Ah, o Landinho tá na B Agora vai segurar, velho Salve, BT Salve, estou com os Landinho ousado, né Ó, ó Com o Fox na aula em T1J Ó, ele adora isso É o que eu tô falando, tá vendo? Um cara Um cara que tem um potencial desse Agora vai, irmão, vai pro Beleza, Landinho Beleza Landinho não, né Landinho O orgulho de Brasília, né Junto com o pesadelo, velho Que beleza E aí é o que eu falo, velho Eu falei isso antes Um AWP que faz isso Você não pode tomar Você não pode ser picado Tantas vezes num jogo Igual ele foi nesse Ralph, tá ligado? Um AWP que tem essa qualidade aí, ó Ele não pode ser picado Tantas vezes no Ralph Porque ele no meio de um round Ele faz isso, ó Tá ligado? Às vezes um AWP tipo eu Um AWP cansado Se ele não fizer um pick de first round Ele não ajuda tanto, né Às vezes eu não faço muita diferença Se eu for picado Mas tu pega um jogador dessa qualidade aí Ele tem que segurar um pouco mais, velho Porque ele ajuda o time Essa B aí Ecafuné, ecafuné Na B do Kazen Só não entra quem não quer Aí ele foi pra lá e resolveu E agora 9 e 6 Temos um jogo, velho Temos um jogo, velho Ó Obrigado aí, Dudu Obrigado, Fuleco E obrigado, João Henrique Colaram no sub aí, velho Tamo junto, velho A WP torta a minha Mas quando não aquece Quando aquece A bicha vem Mas eu tô bom de rift De acau, eu tô bom, velho Cara, não sei, velho Nunca a gente sabe, né Nunca a gente sabe, velho Os caras que sabem lá Que chamaram É porque eles sabem Da categoria Do estilo Eita, avançaram Meio deleizado Surpreendente Landim mamou DZT cobrou Tá tudo igual 3x3 A vantagem é do TR Deu Boni Não pegou aquele primeiro HS Dá bad, né Mas olha o Nissin Como ele vem marotando Calma, Nissin Espera assim Ó, flash veio junto E isso é jogar em time? Que beleza de flash E DZT Olha essa bala Do Nissin, papai Obrigado, Gusto Botelho Felipe Obrigado pelo Hype Train, galera Que Deus abençoe Todos vocês aí E deem dobro Essa ajuda no canal Que vocês sempre dão Obrigado pelo apoio Obrigado pela companhia Que vocês me dão E que tapa E 2x1 vem aqui Agora tu acha Que vai entregar Nesse 2x1 DZT ele sim Não vai É tight Tá aqui Precisa olhar a costa Mas não O cara tá aqui Ele não tem defuse Vai clicar Vai clicar Ué Não achou nem a C4 Despreparado Ué Nem clicou Ué Tá, beleza Ganhamos o pistol Não podemos perder forçado Caralho Que jogadinha God, né Eu iniciei dentro da smoke Na hora que tava dando fade Já veio a flash do DZT dentro Olha lá Olha lá Toma essa flash Toma Aí foi na calma Mas ó agora Ó agora Ó agora Parecia até eu Tem uma Parecia até eu Não é meme não, velho Tem lá no meu insta, velho Deixa o homem trabalhar Breno Pra não falar que eu minto Olha aí Pega lá no meu insta Deixa o homem trabalhar Tem uma que eu chego aqui E falo no pistol Compro um eagle Tava lindinho Tava lindinho Tava Quem é que tava mais? Fio Afakov Eu falei A Bruna Eu falei Segura Deixa o homem trabalhar Que eu vou pescar Pesquei um no meio Fui na B Dei 5 uma bala, filho Dei 5 uma bala 5 uma bala Vai lá Tá no insta Breno Não deixa eu mentir, Breno Manda o link aí Não, tem level 5 Nossa Bt, qual seria o valor Para você ter a casa Dos seus sonhos E o carro Dos seus sonhos? Cara Casa dos meus sonhos O que é a casa Dos meus sonhos? O que é a casa Dos meus sonhos? É uma casa Bem localizada, velho Bem localizada Que eu possa ter Uma areazinha assim Que dê pra fazer Um churrasquinho de leves Cara Vai e fala LOL Burguês Não sei o que Mas eu acho que Um milhão Um milhão Eu teria a casa Dos meus sonhos Um milhão Eu teria a casa Dos meus sonhos Um milhão Daria pra colocar Um monte de coisa Né? Colocar uma quadrinha De futebol Não precisa ter piscina Não Uma graminha Ali com uma churrasqueirinha Ali atrás E aí Um abraço Meu irmão Né? Lago Sul Lago Sul Tu não compra Por um milhão Não, fi Só lá nos condomínios Lá em cima Só o terreno No condomínio Daqueles da 28 Ali Tá 200 mil 250 mil Eu acho Onde você vai comprar Essa casa De um milhão Em Brasília Não sei Talvez comprar Esse terreno E fazer uma casa Da hora Vai ser mais afastado Ou comprar uma casa Ali no cruzeiro Depois ir reformando Ela aos poucos Uma casa no cruzeiro Deve estar um milhão Uma casa mais caída Nem isso Compra até menos Lago Sul Tem condições não Nunca Bem mais caro Paulinho Aí ó Paulinho já tá falando Que é mais que 250 mil Terreno Tô falando pra tu Vem pra Vicente Pode ser Vicente é God O Davi mora Numa casa God Vicente Gigante Ele mora sozinho Lá Bichinho Ah e se Pra o próximo IRL Fazer lá no Davi Assar uma carninha Lá né Quando ele tiver De folga Pode até levar Uma linguiça Assar uma linguiça Ô Paulinho Eu vou te falar Paulinho Sábado ou domingo A gente vai ter que fazer O vídeo pro Youtube A galera tá cobrando Vai ter que ter outro churrasco Ou vai A gente vai ter que assar Uma costela Daquela Em pé Aquela em pé Doze horas Alguma coisa a gente vai ter que fazer Tenho 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 Obrigado Obrigado Vem comigo Que eu te dou Uma comida Sai fora Rapaz Tamo junto Viu canezinho Eu sou louco Obrigado pelos três meses Galera Sem menos Nem mais A casé Começou a jogar sério E aí vai Não pensa em morar em São Paulo Vé Não tenho É porque São Paulo Fica ruim pra mim Porque minha mãe Eu tenho que cuidar dela E ela Ela que mora em Brasília Então é É meio osso Tá ligado E minha mãe Não tem outro filho Tá ligado E é meio duro Nem a irmã dela Minha tia Tá morando em Brasília Tá morando no Ceará Agora Então é meio duro Mas Nunca digo nunca Eu sou um cara Que na vida Eu não Eu tô pronto Pra qualquer coisa Eu vou te falar Esse Chelsea Ele tá muito Cagado Pior que nem é o Chelsea Quem cagou de 5x7 Foi o Snap Né PT Tem uma empresa De temperos Pra churrasco Ô Thiago Se quiser anunciar Eu mostro pra galera No Insta Mostra aqui Manda na caixa postal Aí E a gente Quando for fazer Algum videozinho De churrasco A gente mostra Teve um cara Que falou que ia mandar Uma faca Uma faquinha Uma tábua É lá do Uruguai Ele Mas aí Não falou mais nada Esse pai é fake A caixa postal Tem um botão Aqui embaixo Foi pra academia Me senti na obrigação De ir né Já já volto Ai Olha o barulho Do meu relógio Ô Breno Bota o vídeo Que eu boto o vídeo Que eu matei o 5 Antes de ir Cara E vai lá pra academia Cara Que você tá de parabéns Estudando Melhor mod BR Em atividade E indo pra academia Você tá de parabéns E o moleque Já mandou o vídeo Ah Então beleza Pra não falar Que eu tô mentindo Que eu não gosto De ficar falando Que eu sou mentiroso Que matou 5 level 9 Cara Tá maluco Valoriza Dá pra ganhar esse round Uma flashzinha certa Dá pra ganhar Ah O CT vai ficar abusado Assim sem smoker Chega na boca Já flechando Tô vendendo uma casa Nas a sua 850 mil Sem meme Ô Mauro Eu queria ter o Capilere Pra eu poder conversar Contigo A gente ir lá ver Mas infelizmente Nem tão cedo Iremos conversar Sobre isso Mas um dia sim Se Deus quiser E a gente vai E a gente vai buscar Uma casa Com um estúdio Bem foda Pra gente fazer live Fazer as paradas Criar conteúdo Jogar futebol E chamar os amigos Pra resenha Né Chamar as mulas do chat Pra ir lá Aí não Aí não Aí também é demais Né Quem sabe Dependendo do tamanho Do terreno Eu já falei Pra vocês Dá pra fazer um curral Dependendo Sacou Que aí eu consigo Receber todo mundo Dependendo do tamanho Do terreno Porque eu tenho Muita vontade De ter uma mulazinha Igual o Django O que? O que? Tô brincando Então Um dia a gente vai chegar Galera Fica tranquilo Hein? Mas velho Eu queria muito Ter um Eu queria muito Ter a Eu queria muito Ter um Djanguinho Aquela mulinha Do Django Que a gente Não o Django Original O Django Da rede Tá ligado? Aquela mini Mula Da rede Eu queria criar Um Queria criar Uma mula Mini Mini Mula Mini Vaca Né Aquela mini Vaquinha E um Cabrito E se Pá um pônezinho Também Tá ligado? Tudo mini Assim Queria ter uma área Com gramadão Grande pra poder criar Goiânia é top Mas galera Posso dar um papo Pra vocês? Brasília é uma cidade Muito diferente De todas as outras Sabia? Quem mora em Brasília Brasília é bom demais De morar As vezes Brasília Não é muito bom Pra negócio Empresa Não é muito bom Pra farra Mas Brasília É muito bom De morar Vou falar pra vocês Brasília é um lugar Fantástico É muito tranquilo Brasília Tá ligado? Em comparação As outras cidades Tudo longe Pois é Mas é esse longe Que a cidade Fica mais vazia Não tem tanta Né? Aquele tumulto Ó o snap Esse timezinho É fraco não É galera Embaçou Aqueles forçadinhos Perdidos Cobraram o preço O RJ Tá doido Eu tinha medo O RJ Até da distância Que eu saia do Uber Pra entrar na casa Do Tomo ali Que era Cinco metros Eu tinha medo Obrigado Tamo junto É baiano Sou nada Brasiliense Ladrão no roubo onde mora Mas vocês avacalham a Brasília Que tem lá roubo Político Cara O menor Ó Para pra pensar Brasília tem um monte de político Né? E 1% Desses políticos São de Brasília Né? Já parou pra pensar? Que é tudo de fora Que vem? Lori Livs É Lori com Y Lori Livs Ah eu não sei Eu não entendo muito disso não Quem entende Alguns do chat Entendem Cara Vitor Eu tô morando no sudoeste agora Já tentou abrir seu negócio em Brasília? Não Aí ó Agora eu entendi Agora ó Voltando pro jogo aqui galera 12x9 Vai ser 13x9 E aqui se não ganhar o próximo armado Vendeu Se não ganhar o próximo armado Vendeu E o pior É que eu sinto Eu sinto com essa galera aqui Da casa Sabe o que? Um pouco do que eu sinto com a Tione Eu acho que eles são mais Mais inexperientes Cometem mais erros Que a Tione Nossa Tá errado Não sei Mas eu sinto a mesma coisa Eu vejo potencial Cada jogada dos moleques Mas vejo umas entregadas Igual o que eu sinto com a Tione As vezes umas entregadas Que eu não precisava E eles eu vejo Eu vejo Nesse jogo Eu tô vendo bem mais Então assim Aquela parada É eles mesmo Concentrarem Pararem de errar O jogo vai fluir O jogo vai fluir Fala garotinho Agora que me dei conta Alguém me dropou um sub Então queria agradecer Quem me deu essa fortalecida E também é você Que fortaleceu Na mamada ontem E que nada Vai fora Tamo junto Tamo junto Ó os papo Ó os papão Ó e aqui vai vir ó Como é que vai ser aqui agora ó 13 a 9 13 offset 9 casa E a gente vem velho Me tentou não estudar Vai com Deus Bom estudo viu Roma Churrasco de costela Aí você mandou Com esse nickname velho Esse nickname aí manda Ó Exatamente Você viu que todo ladrão Tá no presídio Mas nenhum ladrão É de lá Do presídio É exatamente Brasília velho Vocês chegam no presídio E falam Se bem que fala né Pois é Brasília é tipo isso velho Eles falam que Brasília Corrupção Não sei o que Mas meu filho Essa corrupção Vem de fora Brasília tem 3 senadores Tem mais 27 estados Com mais 3 senadores Então são 3 vezes 6 60 3 vezes 7 21 81 Senadores de fora Conta 3 de Brasília E tu acha que a culpa É do brasiliense Da corrupção Você vai gostar De morar Câmara dos deputados Nem fala É tudo tranquilo Igual você tava falando De Brasília Se cair um prego Na rua Você ouve Dois quarteirões Adiante A loucura Em São Paulo Fica mais na capital É então Eu também pensei nisso Por exemplo Eu conheci São Paulo Eu fiquei Na época que eu ficava em São Paulo Eu ficava ali na Ficava ali perto do Pacaembu Ele era da hora Já é um lugar mais assim Mais good Não era tão tumultuado Mas quando eu ia pros campos Eu via que era tumultuado Agora Quando eu ia pra Tatuí Que é isso Pode demais Mas aí já não é tão pode Ó Ó 2x2 Vai plantar Tá na areia O cara passou Ignorou Beleza Entregou 2x1 Dá cara não Delbone Pelo amor de Deus Dá sim Delbone Nunca criticado Sempre exaltado Que beleza Delbone Agora tu vai pra Tatuí Tatuí é God Só que aí já não é God Igual Brasília Porque já é um pouco mais De interior Tá ligado Aí já não tem as coisas Brasília Tá nesse meio termo Entre God Tipo uma cidade Que não é tão tochada E não é interior Ou ao mesmo tempo Tem tudo o que você quiser Tá ligado Aquela carina Que na escuridão do cu Meu pau ilumina Aí 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 eu vou banir Ah eu não sou de banir Eu vou banir Se você botou Deu mandou mensagem Com teu próprio nick Você vai tomar no mínimo Um time out Ah você colocou Ah Esse NK O seu time out Vai ser o primeiro do dia Véi Quantos Quantos galera 5 mil 10k Quanto 10k né Muito palavreado Pô às vezes a mãe da Leste Tá aí Dona Val Desculpa aí Dona Val Esse Esse vândalo Esse vândalo 10k Time out 10k Esse vândalo Desculpa Dona Val Ele não teve Uma educação Dona Val Desculpa aí A menina aí O Macaulio Menino Macaulio 7 anos Me desculpa Né Seu Otávio Tu louco Pra comer Uma pequena Também Se eu te chamar Pra um churrasco Você leva Em terra Não Não Aí já é só Na assada mesmo Só no Só vou lá Só pra comer assada Não tem muito Diferente Não tem muito Preparo meu não Da minha parte Ah Não levo nada não Tudo que eu falar Vai tá errado Tudo que eu falar Vocês vão tá de pegadinha E eu nem percebi O que ia acontecer Que o Yeps morreu E sim pegou a C4 Parece que eles vão pra Molotov no Kogu Já recuou o Kogu Os caras tão recuando O que fazer Quando o time recua assim Aí é a hora Que tem que saber Jogar o xadrez Da inferno Dominamos o meio Já tem que voltar agora Tamo com 1 minuto e 3 Pra trabalhar Tem que redominar A banana ali Até a boca Pra não deixar Ficar só um Apesar que não vai Ficar só um Nossa eles tão jogando Muito recuado Ó smoke na boca Roma Não para Não faz isso não Me perdoa viu Esperando o hot tube Viu o leão lobo Não é possível Que tu caiu nesse meme De dar sub pra mina No Credo É um É um boi mesmo Nossa Opa 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 2x2 Um mirou Um lado Outro mirou Dois AWP Temo dinheiro Temo dinheiro Nada Mas temo dinheiro Tá ligado Não temo Mas temo Né Não temo Mas temo VT vai transmitir Atchonio sábado Até agora não Cara Porque não recebi Meu e-mail Confirmando Se eu vou poder Não Tá ligado Ó quer ver Não me responderam Não me responderam Aí ó Até agora Nada B T Oi Estou pensando Em criar um e-commerce Do sub Produtos exclusivos Para gamers E itens Como camisetas Mouse e bonés Autografados Pelos streamers Parte do faturamento Iria para um fundo E para fortalecer Projetos sociais E ai Quer ser meu sócio Cara Eu quero Eu quero Não quero agora não Ser seu sócio Porque eu não estou podendo Trabalhar mais Coisa nova não Mas eu estou Eu estou com um projeto De fazer um Uma Uma loja No canal Uma loja no canal Qual o que? Qual o que que eu esbarro No problema? É porque eu não quero mano Tipo uma camiseta Só qualquer Com meu logo Eu quero uma coisa Bem feitinha Tá ligado? Eu quero um negócio legal Umas roupas da hora Né? Uns itens da hora Nosso aqui Eu quero simplesmente Pegar uma garrafinha D'água E pum Botar meu nome Uma caneca Nada contra Nada contra Acho da hora também Mas eu queria umas coisas Mais personalizadas E para fazer isso Vai dar trabalho E eu vou ter que descobrir Onde fazer isso Mas eu quero Mas eu quero sim BT Offset maior que casa Calma 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 O jogo é jogado Da mesma forma Que o lambariê é pescado Tô ligado Já ouvi falar Plantação de uva Também da criação Da agropecuária Oi tuva Ó o Delbone já conseguiu lá Delbone conseguiu espaço Não é hora de morrer Delbone morreu BT conversa Com um procurador Chamado Moraxus O cara é bravo Mas conversar sobre o que Com ele TV Bruneira Obrigado pelo view Viu Pelo host aí Todo mundo que chegou TV Bruneira Seja bem vindo Tamo assistindo aqui Tamo assistindo aqui O jogo aqui Valendo a classificação Para os playoffs Aqui do grupo Da Kaze É o grupo que tem Os Tuga É o grupo que tem Os Espanhóis Da Spring Sweet Spring É o primeiro mapa Aqui a gente Pelo visto Eita Errou Nossa A gente errou também Se ele acerta Tipo 50 segundos Ia dar bom Como é que os caras Vêm sem respeito Tá lastrando também F Primeiro mapa Acabou Primeiro mapa Acabou E aí Os Tuguinhas Vão à loucura Eles vão à loucura É Portugal maior que Brasil É Offset maior que Kaze Tamo junto JPG Boa sorte Viu no sorteio